Olha, acidente grave aqui no centro de Santos. Tem obra pra tudo quanto é canto nessa cidade, né? Na região inteira. Estão erguendo prédios, estão erguendo centros empresariais. E esse era o caso aqui no centro de Santos. Esse funcionário trabalhava pra erguer um centro empresarial. Estava no andame, quando de repente, um muro desabou contra ele. Caiu em cima dele o muro. Três homens que estavam lá trabalhando, ajudaram a retirá-lo debaixo do concreto. O ajudante-geral José Ronaldo Pinho Gomes, de 21 anos, ainda foi socorrido ao hospital. Foi socorrido ao pronto-socorro central aqui de Santos. Mas não resistiu aos ferimentos e acabou morrendo. Nossa equipe acompanhou os detalhes, foi até a obra e você tem agora as informações. O operário prestava serviço terceirizado. Ele estava em um andame e fazia o corte desse muro, quando foi atingido por parte da estrutura. Depois de retirado do local, chegou a ser encaminhado ao pronto-socorro central de Santos, mas não resistiu aos ferimentos. Nossa equipe não teve acesso ao terreno, que vai abrigar um centro empresarial nesse ponto do centro da cidade. Logo após o acidente, a perícia esteve no local. Comerciantes que trabalham perto da obra não quiseram gravar entrevista, mas disseram que o muro estava sendo retirado por causa de problemas na estrutura.